Se ela vejo o mar, tanto mais que eu tenho o dela do meu irmão E não sei viver sem ela, faço-lá rentar a janela Se eu tenho o dela nesse lão Se encontro um regaço do meu irmão Nós começamos adiante, sem olhar Por orgulho, quando faço, que a alegria se abraça Que dores vão começar Ai, se os meus olhos falassem contar Quando estas saudades eu tenho de ti É um bom que eu curtei, não deixe-me só morrer Quando eu não perdi Ai, se os meus olhos falassem Ai, se os meus olhos falassem Eu não perdi, não deixe-me só morrer Agora, toda a lua, veja o mar Tenho uma caça mais alta que estou E agora, nem para a cela A rapariga se engele Eu não perdi, não deixe-me só morrer Eu não perdi, não deixe-me só morrer Eu não perdi, não deixe-me só morrer Ai, se os meus olhos falassem Ai, se os meus olhos falassem Eu não perdi, não deixe-me só morrer Eu não perdi, não deixe-me só morrer Ai, se os meus olhos falassem Seis que te querem, ai, se os teus olhos passem, vamos te tocar sem te deixar.